11 horas e 54 minutos, estamos de volta, vamos sair aqui da capital, vamos para Parintins, alô Parintins, que recebe aí o sinal da nossa TV em tempo e logo depois do nosso programa da comunidade tem agora Parintins na ilha com o Tadeu de Souza e é ele que traz as notícias pra gente, a polícia prendeu um homem que era o terror na zona rural de Parintins, ele é suspeito de cometer homicídios, assaltos e arrombamentos. Quem traz os detalhes pra gente é o Tadeu de Souza aqui na tela, Tadeu. Alô Marcelo, amigos do Agora, a polícia conseguiu prender ontem à tarde uma das pessoas consideradas mais perigosas do mundo do crime aqui em Parintins, é o Rafael, conhecido como Muleta, ele foi preso ontem à tarde e apresentado na terceira delegacia interativa de polícia, na tela do Agora. Rafael Lima da Silva, 23 anos, o Muleta, é considerado pessoa de alta perigosidade pela polícia de Parintins. Ele responde por homicídio e está no regime semi-aberto. Foi preso ontem e acusado de recepitação de furto. Entre suas vítimas está sua própria tia. Ele nega o crime. É que isso é uma calúnia que estão fazendo comigo. Não sei quem entrou lá não, foi por causa que, como ela disse, né, que ela achou um boné lá e o boné realmente era meu mesmo, mas não foi eu que deixei lá. Alguém fez isso e está tentando me acusar de alguma forma. O delegado Adilson Cunha, titular da terceira delegacia interativa de Parintins, falou do procedimento que está sendo adotado em relação ao acusado. O Rafael já é conhecido aqui na nossa delegacia. Ano passado ele foi acusado do homicídio ocorrido lá na Vila Amazônia e ontem nós recebemos a informação de que havido ocorrido um furto na residência de uma senhora lá nesta mesma comunidade. Hoje nossos policiais civis se dirigiram até a Vila Amazônia, onde encontraram todo o material na casa do Rafael. O Rafael foi conduzido aqui para a delegacia e está sendo flagranteado agora por receptação. Era esse o nosso destaque. Um bom final de semana a você, Márcia, e a todos que acompanham agora. Nós voltamos na próxima segunda-feira. No estúdio da TV em Tempo e Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. É impressionante como esse pessoal tem uma mania de perseguição, né? Eles são o centro das atenções. A gente vai trazer para você também no nosso programa da comunidade aqui, que eles acham que o mundo todo conspira contra eles. Olha só. O boné é meu, mas não foi o que eu coloquei lá, não. Alguém pegou o boné, alguém que não gosta de mim, só pode ser, porque acho que é isso que ele está querendo dizer. Pegou o boné e botou lá para me incriminar. É a mesma coisa quando a gente prende, quando a polícia prende alguém, a gente vai lá cobrir, a imprensa vai lá cobrir, com droga. Não, essa droga não é minha, não. Colocaram aqui para poder me incriminar. Ah, gente, faça-me um favor. O pessoal pensa que a polícia tem o nariz atravessado, é? Se chover, fica afogada a pessoa. Você afoga com a água da chuva, né? Não. Vai com isso. E ele já tem antecedente criminal. Já tem antecedente criminal porque está envolvido no outro homicídio. Está aí, ó. Boné era dele mesmo, tá? Mas não foi ele, não, que botou lá, não. Foi alguém querendo prejudicar a vida dele, atrapalhar a vida dele, porque essa pessoa não tem mais nada para fazer no mundo, a não ser atrapalhar a vida dele e botou o boné lá no lugar. Fala sério. Aí acha que a polícia vai acreditar nisso. Acredita tanto na mentira e acha que a polícia vai acreditar. Não colou. Não colou. Não colou, tá preso. 11 horas e 56 minutos. Olha essa situação que eu vou trazer para você agora. Olha essa situação. Depois de ter sido atropelado e passar 5 dias internado no pronto-socorro João Lúcio, um estudante de 14 anos morreu. E a mãe do garoto pede justiça. Que história é essa, hein? Que história é essa? A história do Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. E é ele que conta para a gente. Conta aí, Vanderlei. O mundo inteiro hoje chora e lamenta a morte de uma vereadora do Rio de Janeiro. Repercussão nos maiores jornais e telejornais de todo o mundo. Até no New York Times saiu essa notícia. Eu estou aqui diante de uma situação que, além de revoltar, causa angústia. Essa criança que está aqui, morta, é Richardson Franklin Lemos, de 14 anos de idade. Ele foi atropelado e morto por um motorista arbitrário. O crime aconteceu na última segunda-feira por volta de 10h30 da manhã. Quando o Eduardo saía da aula, ele estuda ali na escola, estudava na escola Rodolfo Valle, aqui na Redenção, numa rua que não tem explicação. Você tem as imagens da rua. E como é que uma pessoa, um motorista, consegue atropelar alguém aqui nessa rua? Uma rua sem movimento? Ironia do destino ou arbitrariedade? Agora eu pergunto. Se fosse filho de rico, se fosse uma celebridade, e o delegado ainda disse, segundo informações, que só iria fazer o B.O., o boletim de ocorrência, se a criança estivesse falando. Quantos veículos de comunicação vieram até a sua casa? Qual foi a rádio, qual foi o jornal, qual foi a televisão que veio até a sua casa? Qual foi o político, qual foi o direitos humano? Quem foi que veio na sua casa? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque vocês não são ricos? Porque vocês não são políticos? Não enganam os outros? É. A gente não engana ninguém. Se fosse um político, acho que estava um monte de reportagem aqui, filmando a rua todinha, e sabendo o que tinha acontecido. Uma perda de um filho. Não esperava por isso que eu vi tudo o que aconteceu com o meu filho. Eu só quero justiça. Só peço justiça. Nós recebemos a informação de que o cidadão que está sendo acusado, que está atropelado, o Eduardo, o Richard, ele é proprietário de um sucatão aqui na Redenção. Nós não localizamos o cidadão. O programa agora está abrindo espaço e deixando bem claro que ele possa se defender das acusações, porque nós somos jornalismo, verdade com imparcialidade. As imagens são de Vinícius Modesto e a reportagem de Vanderlei Modesto para o programa agora. É uma fatalidade realmente, mas a gente precisa acompanhar, obviamente, a investigação da polícia e entender o que foi e aconteceu e quais foram as circunstâncias. E eu tenho certeza absoluta que a polícia vai investigar e vai fazer um boleto, vai concluir o boleto de ocorrência para poder achar a autoria da morte de mais essa vítima do nosso trânsito. Um menino de 14 anos estava estudando, estava na escola e acabou sendo vítima de mais esse acidente de trânsito e, obviamente, que a polícia vai identificar quem é o suspeito. Doze em ponto, você que tem deputado acompanhando o programa da comunidade. Vamos voltar para a Zona Sul? Vamos mudar de assunto e vamos voltar lá para a Zona Sul da cidade? Quem está lá agora é o Emerson Santos? Não? Ah, peraí lá. Daqui a pouco o Emerson entra da Zona Sul com coisa boa, falando do nosso quadro na minha casa agora. Mas agora a gente vai para a Zona Sul. Dá notícia triste, infelizmente, que a gente continua aqui conversando sobre o que está acontecendo na Zona Sul e lá no bairro da Japinlândia, dois homens foram alvejados, receberam tiros na noite de ontem e uma das vítimas recebeu um tiro no rosto e segue hospitalizada. Quem vai trazer as informações direitinho para a gente contar o que está acontecendo lá na Zona Sul da cidade? Não lá no São Lázaro. Lá no São Lázaro está acontecendo coisa boa, o Emerson está lá, daqui a pouco ele volta com o nosso quadro na minha casa agora. Mas o Valdir Adriano traz essa polícia para a gente, essa ronda policial aqui na tela. Valdir. É isso mesmo. A dupla tentativa de homicídio aconteceu na noite de ontem no Conjunto Japinlândia, Zona Sul de Manaus. Segundo informações de policiais militares da Terceira Companhia Interativa Comunitária, dois homens, um identificado como Robson Almiméres Barbosa, de 23 anos, e o outro, Ed Carlos Assunção de Souza, de 31, foram alvejados a tiros por uma dupla que chegou em uma motocicleta. Conforme informações de policiais militares da Terceira Companhia Interativa Comunitária, as vítimas foram atingidas no rosto e no braço. Foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência até aqui ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto, onde seguem internadas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir, que traz a nossa ronda policial. O Valdir é versátil, né? O Valdir vai lá para a comunidade, depois o Valdir faz a volta, vai lá para o 28 de agosto, traz as notícias de polícia e tem mais notícias de polícia que a gente vai trazer com o Valdir Adriano hoje no nosso programa. Olha só a situação. É tiroteio para tudo botelado, é tiroteio que não se acaba mais, é tiroteio, a cidade dá um problema com relação a esse tiroteio, tá? Daqui a pouco a gente vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, o balanço da Operação Jejuarte, que já está acabando. Essa operação começou na quarta-feira de cinzas e ela foi instituída justamente, deflagrada, justamente para devolver para a população manauense a sensação de segurança. A amazonense, a população amazonense, já que a operação atingiu, atendeu aí a todos os estados. Teve muitos municípios que receberam policiais civis em cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão da Operação Jejuarte. Aguarda aí que daqui a pouco a gente traz. Mas agora a gente muda de assunto, né? Vamos de novo lá para a Zona Sul, só que dessa vez a gente vai para o São Lázaro, porque a festa está rolada lá. A festa está acontecendo. Rolada, né? Do que eu tirei isso, Nil? A festa está acontecendo. Está rolando. A festa está rolando. Ele já veio definitivo, Nilza? Não, ele vai trazer para a gente o que ele está preparando lá no São Lázaro. E é o seguinte, hein? A pergunta é a seguinte. Quantas são as lojas variedade Salmo 91? Vamos lá, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São oito lojas. A resposta é oito lojas. Atenção. Vamos lá com o Emerson. Emerson, traz para a gente aí essa alegria do São Lázaro, Emerson. Eita meninada na rua brincando. É isso mesmo, Márcia. A vontade é grande, viu? Agora, a curiosidade é o seguinte. Jogar bola numa ladeira é desafio, né? Pois é, gente. Eu já estou aqui no Beco, nessa rua, que é o Beco Santo Afonso, porque hoje tem o quadro na minha casa agora, com os prêmios da Loja de Variedade Salmo 91. Está todos os vizinhos assistindo aqui o programa ao vivo, porque hoje tem prêmios, sim, senhor, no oferecimento especial da Loja de Variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus. Onde você encontra de tudo para a sua casa em um só lugar. Falei de tudo, por quê? Utilidades do lar, presente, artigos de Páscoa também. E estamos preparando aí, a loja está preparando uma grande variedade em produtos para o Dia das Mães. Então não perca a oportunidade de economizar tempo e dinheiro. Na Loja de Variedade Salmo 91, tem sempre uma perto de você. Quer economizar? Você sabe, né? Loja de Variedade Salmo 91. E hoje tem um quadro na minha casa agora. Calma, mulher. Vai assistir lá e vai ver a senha. Que daqui a pouco eu vou entrar em uma dessas casas, levando os prêmios. Eu volto contigo aí, Márcia, e toda a produção do programa da comunidade. O Ítalo está aqui, ó. E aí, Ítalo, tudo bem? É, o Ítalo. O Ítalo está aqui. Ele disse assim, tio, quero falar. Nem falou nada. Márcia, volto contigo aí nos estúdios. Emerson, Emerson, deixa eu explicar uma coisa. Menino cansa, Emerson. Menino cansa? Quem cansa é o pai e a mãe. Menino não cansa, Emerson. É por isso que não tem problema eles jogarem na ladeira. A bola vai embora, eles correm, sobe a ladeira e tá do mesmo jeito. Agora, manda a gente, Emerson, correr essa ladeira atrás dessa bola. Manda descer e subir essa ladeira atrás dessa bola, que eu quero ver. E vocês, descem a ladeira e sobe? Menino não cansa nunca. Menino não cansa. É uma coisa, menino tá na piscina, já tá fechando o dia. Ele já tá engilhado. Menino, tu não tá com frio? Eu tô não, mãe. Eu tô bem. Eu tô com frio não, mãe. Eu tô bem. Isso aqui é picar na piscina. Não é verdade? A gente precisa de secador depois pra enxugar esse menino, gente. Vamos cantar de novo? Maravilha, vamos cantar de novo, né? Dá o telefone rapidinho pra agenda de show. Deixa a gente terminar a agenda. A agenda do trio do Vale. Por favor, Adriano. A agenda do trio do Vale, só pra deixar bem claro e esclarecer pra galera que tem trio do Vale hoje no Boteco Botequim. Tem lá no La Finca Bar. Sábados nós vamos estar lá na Feira das Pulgas. Alô, Zé Raimundo, fique pra gente. Nós vamos chegar lá. Feira das Pulgas. E tem a Corrida a Cavalo lá no Careiro, nosso amigo Elielso. Tem a Festa do Mamão lá no Lago do Fuxico. Alô, Manakiri. Manakiri e a Guarda do Trio do Vale estão chegando com força total, ok? E domingo tem Salomé Bar, o nosso amigo Fabrício Sauri, com a mistura de ritmos e Trio do Vale lá com o Pé de Serra, com certeza. E o telefone pra contato? E o telefone pra contato é 9269-9432. Oiê. 9269-9432. Que tá aí já na nossa tela, inclusive com o Facebook, YouTube, tudo. Festa particular e tal, né? Fica à vontade, né? Muito bom. Fique à vontade aqui também, pode encantar a vontade, tá? Muito obrigado. Fique aí, pode passear, a gente vai pro intervalo. Trio do Vale. Daqui a pouco a gente volta. Toca aí o acordeão à vontade. Vai lá. Trio do Vale ao vivo. No nome de Trio do Vale Produções. Oi, estamos ao vivo na Feira das Pulgas. Vai gravando, Sérgio. É bem, carinho. Vem dançar o que eu misturei, eu fiz uma salada no forró. E se alguém dança aqui eu errei, se não afastava de tocar forró. E vem dançar o que eu misturei, eu fiz uma salada no forró. E se alguém dança aqui eu errei, se não afastava de tocar forró. E vem dançar. É só do Vale, puxando o vale, juninho da carrião. Eita, sambolim. Mas se você gostou, e valeu de demais. E se não gostou, eu não volto atrás. Eu vou incrementar, já tá brincando legal. E vou tocar um clássico especial. E o nome do Conjunto é Trio do Vale. E o nome do Conjunto é Trio do Vale. Bora do Vale, bora do Vale.